Fala galera, beleza? Aqui é o Nosef do Nosef TV e eu estou aqui para trazer um vídeo diferente para o canal Não tão diferente que eu já fiz isso antes Mas eu comprei dois salgadinhos, para não ficar sem vídeo no canal Que eu achei bizarro, que eu queria experimentar para mostrar para vocês, tá? Esses são os salgadinhos canadenses mesmo, não são importados nem nada, mas eu achei muito bizarro O primeiro é esse cat de Korean Barbecue Como que isso vai funcionar, eu não sei, tá? Mas é um salgadinho de Korean Barbecue E o outro eu comprei só o apimentado mesmo, Doritos apimentado com a garra do Jurassic Park aí Porque eu achei engraçado, achei legal Eu quero deixar bem claro, eu queria comprar pacotes menores, mas não existe aqui, entendeu? Essas coisas são tudo feitos nos Estados Unidos, tá? Ó, é de... Olha lá, é isso aí, é da Frito Lay, tá certo? Essas coisas são tudo feitos nos Estados Unidos, é tudo gigante, ele não vem de pequenininho aqui Mas tudo bem, eu acho que essa marca aqui é canadense, viu? Não, é de New York, esquece o que eu disse Ah, Salem, 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 Oregon, é isso aí Bom, enfim, vou experimentar, vamos ver se é bom, tá? Eu não comi antes, vocês podem ver, ó, tá lacrado aqui e tal, eu não abri, eu tava... Eu tava com muita vontade de comer hoje de manhã, mas eu falei Não, eu vou guardar pro vídeo, é nóis, vamos experimentar isso aqui Eu vou começar com o de Korean Barbecue, que é o que eu tô mais curioso Porque assim, Korean Barbecue já meio que não tem um gosto, né? Já é um bagulho meio esquisito Opa, deixa eu fazer isso aqui, que agora vai, né? Aí Nossa, tem um puta cheiro de tempero Nossa, tem um cheirão de tempero, vamos lá Olha, eu vou mover o microfone pra eu comer, tá? Pra vocês não ficarem ouvindo o creque-creque Olha, eu não sei como descrever isso Tem gosto de tempero coreano, tá? Eu já fui em muito restaurante coreano aqui Tem aquele gosto daqueles temperos que eles colocam, tipo, nas verduras e tal É meio difícil explicar, porque não tem nenhum gosto brasileiro parecido Se eu fosse falar com alguma daqui É o All Dressing, é o que tem de tudo É bem parecido com um salgadinho tipo All Dressing É parecido um pouco, mais ou menos, com uma fusão de shoyu com molho teriyaki Tá? Ele é bem esquisito mesmo Deixa eu pegar mais uma aqui Pra ver se eu consigo melhorar, se eu consigo melhorar a descrição Mas é muito esquisito, sério Ele lembra um pouquinho um molho teriyaki, assim Mas mais ácido Mais tipo Sei lá, imagina que você pegou um molho teriyaki com chuchu Tá? E aí tá mais ou menos esse gosto Mas enfim, não é horrível Mas não é bom De 0 a 10, nota 5, tá? 5 Não é horrível, também não é gostoso, tá? É no máximo comestível Vamos agora pro Dorito Jurassic Park Vocês podem ver também, ó, tá lacrado e tal Eu não compro salgadinho apimentado Mas eu gosto de pimenta Antes eu era um fresco Se você for no meu canal, André, por aí Ou nesse mesmo Tem os vídeos que eu comendo coisa com pimenta e tipo sofrendo Mas desde lá eu treinei bastante Eu tô melhor Cara, olha Só de olhar aqui você já vê A quantidade de pozinho de pimenta que tem Tá? Eu sei que a câmera não vai conseguir focar bem Porque essa webcam é vagabunda Mas tudo bem, olha isso Sério, gente É muito vermelho Vamos lá Ah, tô com medo Mas vamos nós Vamos lá Nossa, tô com medo à toa Golzinho Doritos normal De queijo Nossa É bem fraquinha Na real, ó Spice natural, não sei o que Spice não tem nada Essa garra aqui, ó Tá só pra escolar Só pra assustar Pera aí Deixa eu pegar mais um Um mais vermelho ainda Deixa eu ver se esse queima Eu tô lambendo as pimentas do dedo, ó E não tô sentindo Ele é bem pouquinho apimentado, assim Bem pouquinho mesmo É tipo uma tabasco Não, a tabasco é bem mais forte que isso Imagina assim Algo entre uma pimenta calabresa Que já não tem pimenta nenhuma E uma tabasco Tipo meio termo, tá? Eu não sou muito bom de nome de pimenta Então vai ficar esses dois aí Mas ele tem tipo ardência Um pouquinho mais forte Que uma pimenta calabresa Bom, dá pra sentir a ardência Então eu acho que ela é bem mais forte Que a pimenta calabresa Porque honestamente Eu não sinto ardência Na pimenta calabresa Eu chegava no No shopping Em Curitiba Eu colocava um jarro De pimenta calabresa Na minha parmegiana Pra sentir alguma coisa E realmente eu não sentia quase nada Na verdade eu não sentia nada Ele é um pouquinho mais forte Que a pimenta calabresa Mas Mas tipo Não chega nem perto De uma tabasco Por exemplo A tabasco é mais ardida Que isso aqui É, meio termo Vai, entre uma pimenta calabresa E um tabasco Traça uma linha no meio É isso aí, tá? É bem leve mesmo É Me lembro um pouco Da pimenta vermelha Aqui A A medium Né? Aqui tem uma A red pepper A red pepper Mediana De ardência Lembra um pouco Isso aqui Tá? Mas é bem Mild mesmo Não é Não é muito apimentado Não Bom galera Esses foram os dois salgadinhos Que eu trouxe aí Pra fazer Esse experimento aí Pra vocês Se vocês gostarem Desse vídeo Que é um vídeo fácil De eu fazer Eu vou lá no Walmart Comprar outro salgadinho Bizarro É Posso trazer Salgadinho japonês Coreano também Igual eu já fiz outras vezes Deixa aí nos comentários Que eu trago mais Beleza? É isso aí galera Valeu Falou Um abraço Até a próxima E fui Tchau Tchau Tchau